O trabalho do homem no campo serviu de inspiração para um esporte que vem crescendo no Brasil, a apartação. A apartação é uma modalidade usada sem o uso das rédeas, entendeu? Por pura índole do animal. Então eu não posso apartar um boi e ficar cercando com a mão, o cavalo tem que fazer sozinho. O Juan é um dos maiores competidores do esporte no Brasil e a relação dele com a apartação nasceu há 25 anos. O que surgiu como hobby hoje virou profissão e ninguém melhor do que ele para explicar tudo para a gente. A apartação exige muita habilidade do cavaleiro e também do animal, que cerca uma única réz sem deixar que ela volte ao rebanho. Durante uma competição, cavalo e homem têm de trabalhar em sintonia e eles têm dois minutos e meio para conquistar o juiz. E a avaliação é bastante criteriosa. O juiz avalia o grau de dificuldade, ele avalia a beleza, ele avalia a forma do animal, a forma como o animal para, como ele vira, a expressão dele no boi. Se as orelhas dele estão em pé, em direção ao boi, isso quer dizer que quando ele não está com a orelha empinada para trás, o que quer dizer que o animal está bravo. De acordo com o treinador, a melhor raça de cavalos para esta prática esportiva é o quarto de milha e ele explica o motivo. Ela é uma raça para curtas distâncias, muito inteligente, especialmente nessa modalidade. Ela é uma raça mais agressiva nas curtas distâncias, por isso que ela consegue correr e parar e virar ao mesmo tempo, que é diferente de um animal de passo, um manga larga, um andaluso.